FURMI FURMIGA URS URS CHA GATO CHIEN CÃO VACHE 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 RENAR 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 cavalo leão sorri rato sorri rato sorri rato sorri rato formi formiga formi formiga urs 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 chá gato chá gato cão cão rin la grenouille cheval cavalo cheval cavalo leão 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 Chiu. Cachorro. Lapin. Coelho. Lapin. Coelho. Lapin. Coelho. Lapin. Coelho. Tigre. 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 Sala de aula. Livre. 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 Bureaux Mesa Bureaux Mesa Bureaux Bureaux Mesa Porte Porte Porta Porte Porte Porta Soleil chão, solé, chão, solé, chão porco, porco chão, cachorro chão, cachorro, lapin, coelho, lapin, coelho tigre, 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 tigre sal de cour, sala de aula sal de cour, sala de aula livre, livro, livre, livro l'horloge, relógio l'horloge, relógio bureau, mesa, bureau, mesa porte, porta, porte, porta solé, chão, solé, chão fleur, flor, fleur, flor flor, flor, fleur, flor amie, amiga amie, amiga amie, amiga amie, amiga Leção Crê, giche Étudiant Aluna Chês Canaira Chês Cadeira Corre Corpo Corre Corpo Corre Corpo Corre Corpo Mão 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 Doe Dedo Doe Dedo Doe Dedo Doe Dedo Bra Braço Bra Braço Bra Braço Bra Braço Flor 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 Ami Amiga Ami Amiga Le institui De самое Cardo Feche Stop Chaze Cadeira Corre Corpo Corre Corpo Mão 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 Doa Dedo Doa Dedo Bra Braço Bra Braço Jambes Perna Jambes Perna Jambes Perna Jambes Perna Pied 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 Aie Olho Aie Olho Aie Olho Aie Aie Olho Ne Pe Me Nariz Me Nariz Me Nariz Me Nariz Nariz Aie Orelha Olho 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 Buche Boca Buche Boca Cu Pescoço Cu Pescoço Cu Pescoço Cu Pescoço Alimão Comida Alimão Comida Alimão Comida Alimão Comida Du bœuf Carne Du bœuf Carne Du bœuf Carne Du bœuf Carne Pâ Pão Pâ Pão Pão Pâ Pão Jombe Perna Jombe Perna Pé 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 Olho Né Nariz Né Nariz Aureia Uralha Aureia Uralha Buche Boca Buche Boca Cú Pescoço Cú Pescoço Aliment Comida Aliment Comida Du boeuf Carne Du boeuf Carne Pão 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 Bombom Doces Bombom Doces Bombom Doces Bombom Doces Poulet Frangon Poulet Frangon Poulet Frangon Poulet Frangon F Oven 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 Poisson Peixe Poisson Peixe Peixe Peix n batata, rio, arroz, sucre, açúcar, sucre, açúcar, sucre, açúcar, sucre, açúcar, sucre. Açúcar, o, água, o, água, o, água, lé, leite, lé, leite, lé, leite, lé, leite. Bom, bom, doces, bom, bom, doces. Poulet, frango, pulé, frango. Ovo, 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 poisson, peixe, poisson, peixe. Confiture, geleia, conffiture, geleia. Batata, 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 batata. Rit, arroz, rio, arroz, rio, arroz, sucre, açúcar, sucre, açúcar. O, água, o, água, o, água, lé, leite, leite. Ouvrir, abrir, ouvrir, abrir. Ouvrir, ouvrir, ouvrir. Fermez, perto. Fermez, perto. Perde 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 Vinha Venha Venha Vinha Venha Vinha Venha Vai 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 Regarde Veja 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 Vejo 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 Veja 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 Regarder, ver, regarder, ver, écoute, osso, écoute, osso, écoute, osso, écoute, osso, dire, dizer, dire, dizer, dire. Dizer, dir, dizer Assoir, sentar Assoir, sentar Assoir, sentar Assoir, sentar Ouvrir, abrir Ouvrir, abrir Ferme, perto Ferme, perto Vem, venha Vem, venha Vem, venha Vem, vai Vem, vai Vem, veja Regarder Vem, veja Voir, vejo Voir, vejo Regarder Ver Ver Regarder Ver Écute Ouçam Écute Ouçam Dir Dizer Dire Dire Dizer Assoir Sentar Assoir Sentar Supporter Ficar De paix Supporter Ficar De paix Supporter Ficar De paix Supporter Ficar De paix Commencer Inicio Inicio Commencer Commencer Inicio Commencer Inicio Inicio Commencer Inicio Début Consar Début Consar Début Consar Début Consar Consar Début Début Consar Núgache, appel, núgache, appel, núgache, appel, núgache. Faire, fâche, faire, fâche, faire, fâche, faire, fâche. Aidez-moi. Aidez-moi, socor. Savoir, connier. Savoir, connier. Savoir, connier. Savoir, concier. Savoir Conhecer De Vatres De Vatres De Vatres De Vatres Ébulition Ferver Ébulition Ferver Ébulition Ferver Ébulition Ferver Cuir Assar Cuir Assar Cuir Assar Cuir Assar Suporter Ficar de pé Suporter Ficar de pé Commencez Inicio Commencez Inicio Début Comensage Début Comensage Appel Dégage Appel Dégage Faire 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 Aidez-moi Socor Aidez-moi Socor Savoir Conhecer 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 De Vatres De Vatres Ébulition Faire Ébulition Ferver Ébulition Cuir Assar Cuir Assar Fritar 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 Vouloar Quer Vouloar Quer Vouloar Quer Vouloar Vouloar Quer Avoir Ter Avoir Ter Avoir Ter Avoir Ter Acheter Comprar Acheter Comprar Acheter Comprar Acheter comprar. Marche. Caminhar. Marche. Caminhar. Marche. Caminhar. Correr. 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 Sult. Sultar. Donse. Dança. Dança. Joe. Toque. Jouer, toque Caption, pugas Caption, pugas Frir, fritar Vouloar, quer Avoir, ter Acheter, comprar Marcher, caminhar Correr, correr Corre, correr Corre, so Saltar, so Saltar Danse, dança Dança Jouer, toque Jouer, toque Caption, pugas Caption, pugas Chantir Cantar Chantir Cantar Chantir Cantar Chantir Cantar Nagê Nadar Couper Curtar Coupé, cortar Dessinhar Dessinhar Touché, tocar Cri, chorro Cri, chorro Cri, chorro Come, gustar Come, gustar Come, gustar Come, gustar Remercier Obrigado Remercier Obrigado Remercier Obrigado Remercier Obrigado Rencontrer, conhecer, lavar Chantar, cantar Nager, nadar Coupé, cortar Desenhar, desenhar Toucher, tocar Crie, choro Crie, choro Come, gustar Remercier Obrigado Remercier Obrigado Rencontrer Conhecer Rencontrer Conhecer Lavar 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 Porter Vestem Porter Vestem Porter Vestem Porter Vestem Voler Mosca Voler Mosca Voler Mosca Voler Mosca Arrete Arrete Pat Arrete Pat Arrete Pat Morar Morir Morres 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 Depois de, après, depois de, après, depois de, encore, novamente, encore, novamente, encore, encore, novamente, encore, novamente, par, por, par, por, par, por. porter, vestem, voler, mosca, voler, mosca, attendre, esperar, arreter, pad, arreter, pad, morrer, 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 attache, gravata, attache, gravata, vivre, viver, vivre, viver, après, depois de, après, depois de, encore, novamente, encore, novamente, par, por, par, por, vers le bas, baixa, vers le bas, baixa, vers le bas, baixa, vers le bas, baixa, de bonheur, cedo, de bonheur, cedo, de bonheur, cedo, de bonheur, cedo, apresente, agora, apresente, agora, apresente, agora, apresente, agora, em dehors, fora, 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 em TRE, MUITO QUANDO Co, quando, co, quando U, ons, u, ons U, ons, u, ons A, 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 A A, 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 A Dans, ei, dans, ei Dans, ei, dans, ei Sur, ei, sur, ei Sur, ei, sur Sur, ei Ver le bas, baixa Ver le bas, baixa De bonheur, cedo De bonheur, cedo A présent Agora A présent Agora En dehors Fora En dehors Fora Très Muito Très Muito Co, quando, co, quando U, ons, u, ons A A A A A Dans, ei, dans, ei Sur, ei, sur, ei Heureux Heureux Fleece Heureux Fleece Heureux Fleece Heureux Flaix Agréa-ble Lugal Agréa-ble Lugal Agréa-ble Lugal Agréa-ble Du froid See you Du froid See you Du froid See you Du froid Frio Chaud Quince Chaud Quince Chaud Quince Chaud Quince Sucre D'os Sucre D'os Gros Grand Gros Grand Gros Grand Gros Grand Petit Pequenum Petit Pequenum Petit Pequenum Pequenum Sal, suje, sal, suje, sal, suje, sal, suje, sal, suje. Heureux, flees, heureux, flees. Content d'eux, flees, content d'eux, flees. Agréable, legal, agréable, legal. Du froid, fio, du froid, fio. Chaud, quince, chaud, quince. Sucre, dos, sucre, dos. Gros, grand, gros, grand. Petit, pequenum. Petit, pequenum. Nettoyer, limpar limpo. Nettoyer, limpar limpo. Sale, suje, sal, suje. Seque, seco, 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 seco. Humide, molhavum. Humide, molhavum. Humide, molhavum. Humide, molhavum. Vite, velozes. Vite, velozes. Vite, velozes. Vite, velozes. Lão, lento. Lão, lento. Lão, lento. Lão, lento. Bien, voe, bien, voe, bien, voe, bien, voe. Mal, mau, mal, mau, mal, mau, mal, mau, mal, mau, mal, mau. Difícil 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 Facil 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 Out Outro 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 Saible Vasho Faible Vaixo Faible Vachou Faible Vasho Saque Saque seco, 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 humido, molhado, humido, molhado, vite, velozes, vite, velozes, lento, lento, bem, boa, mal, mau, mal, mau, difícil, 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 fácil, 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 haute, 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 faible, vachou, faible, vachou, long, 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 CUR, BAIXO. VIEU, VELHO. JEAN, JOVEM. Jeune, jovem. Pouvre, popt. Pouvre, popt. Pouvre, popt. Pouvre, popt. Rich, rico. Rich. Rico, rich. Rico, rich. Rico. Couleur, cor. Couleur, cor. Couleur, cor. Couleur, cor. Verde, verde. Verde, verde. 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 jaune, amarelo long, long, long cor, baixo vieux, velho jeune, jovem pauvre, paupte pauvre, paupte rich, rico couleur, cor verde rouge, vermelho jaune, amarelo noir, preto noir, preto bleu, azul bleu, azul bleu, azul bleu, azul dorfa, cofinho dorfa, cofinho le défon le défon il sainz le défon il sainz le défon il sainz L'elephant, ilfante, chèvre, bode, chèvre, bode, chèvre, bode, chèvre, bode, canar, pato, canar, pato, canar, pato, canar. Serpent, serpente, 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 peito epaulho ombro epaulho ombro epaulho ombro pus pulgar pus pulgar pus pulgar pus pulgar Noir, preto, noir, preto, bleu, azul, bleu, azul, dofin, cofinho, dofin, cofinho, l'elephant, ilfante, chèvre, bode, chèvre, bode, canar, pato, canar, pato, serpão, serpente, serpão, serpente, poitrine, peito, poitrine, peito, épaules, ombro, épaules, ombro, pouce, pulgar, pouce, pulgar, doi de pied, vide do pé, doi de pied, vide do pé, doi de pied, vide do pé, Don, viento, don, viento, don, viento, estomac, stomero, estomac, stomero, estomac, stomero, Estomac Stomago Le genou Joalho Le genou Joalho Le genou Joalho Le genou Joalho Retour De volta Retour De volta Retour De volta Retour De volta Cude Cotevelo Cude Cotevelo Cude Cotevelo Cude Cotevelo Emploi Trabalhos Emploi Trabalhos Emploi Trabalhos Emploi Trabalhos Médecin Médicum 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 pé, dente, dente, estômago, 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 joelho, retour, de volta, coute, cotovelo, emploi, trabalho, emploi, trabalho, médecin, médico, médecin, médico, enfermeira, 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 dentista, 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 professor, 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 Professor Officier de polícia Policial Oficier de polícia Policial Oficier de polícia Policial Oficier de polícia Policial Sapeur-pompier Wombairo Sapeur-pompier Wombairo Sapeur-pompier Bombeiro Sapeur-pompier Bombeiro Família 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 Pére Pai Pére Pai Pére Pai Pére Pai Mère Mãe Mère Mãe Mère Mãe Mãe Véran Pays Véran Pays Pére 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 avô grand-mère avô filh filha 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 professor 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 officier de police policial officier de police policial sapeur pompier bombeiro sapeur pompier bombeiro família 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 pai 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 mãe 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 pai 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 avô grand-père avô grand-père avô grand-mère avô grand-mère avô filho 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 fils filho tante 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 tia tante tia tia tante tia oncle tio oncle tio oncle tio oncle tio oncle oncle tio Noivo. Sobrinho. Nés. Sobrinha. Nés. Sobrinha. Saco. Bolsa. Crayon. Lápis. Crayon. Lápis. Regla. Régua. Regla. Regla. Arégua. Regla. Regla. Arégua. legume, apagador, legume, apagador, legume, apagador. Carnet, caderno, fils, filho, fils, filho, tante, tia, tante, tia, oncle, tio, oncle, tio, neveu, sobrinho, neveu, sobrinho, neve, sobrinha, neve, sobrinha, sac, bolsa, sac, bolsa, crayon, lápis, crayon, lápis, regue, 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 legume, apagador, legume, apagador. Carnet, caderno, carnet, caderno, leciso, tesouras, leciso, tesouras, leciso, tesouras, la colle, cola, la colle, cola, la colle, cola, la colle, cola, Petit-déjeuner Que faire amanhã? Petit-déjeuner Que faire amanhã? Petit-déjeuner Que faire amanhã? Petit-déjeuner Que faire amanhã? Le déjeuner Almoço Le déjeuner Almoço Le déjeuner Almoço Le déjeuner Almoço Diner Chantar Diner Chantar Diner Chantar Diner Chantar Cuisine Cuisinha Cuisine Cuisinha Cuisine Cuisinha Cuisine Cuisinha Pueuvre Pimenta Pueuvre Pimenta Pueuvre Pimenta Pueuvre Pimenta Legume Vegetal Legume Vegetal Legume Vegetal Légume Vegetal Fourchette Darf Fourchette Darf Fourchette Darf Fourchette Darf Coutou Coutou Faca Coutou Faca Coutou Coutou Faca Les ciseaux, tesouras, les ciseaux, tesouras. La colle, cola, la colle, cola. Petit-déjeuner, café da manhã, petit-déjeuner, café da manhã. Le déjeuner, almoço. Le déjeuner, almoço. Diner, chantar. Diner, chantar. Cuisine, cozinha. Cuisine, cozinha. Poivre, pimenta. Poivre, pimenta. Legume, vegetal. Legume, vegetal. Fouchette, darf. Fouchette, darf. Couteau, faca. Couteau, faca. Asciete, placa. Asciete, placa. Asciete, placa. Asciete, placa. Vitman, gompers. Vitman, gompers. Vitman, gompers. Vitman, gompers. Buane, chapu, chapéu. Chapu, chapéu. Chapu, chapéu. Chapu, chapéu. Bote, chuteiras. Veste. Joqueta. Veste. Joqueta. Veste. Joqueta. Jeupe. Saia. Joep. Saia. Joep. Saia. Jupe Saia Chemise Camisa Chemise 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 Camisa Velo Bicicleta Velo Bicicleta Velo Bicicleta Velo Bicicleta Assiette Placa Assiette Placa Vetements Rompas Vetements Rompas Casket Casket Vone Casket Vone Chapeau 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 Bat Chuteiras Bat Chuteiras Veste Veste Je quitte Veste Je quitte Un pantalon Calça Un pantalon Calça Jupe Saia Jupe Saia Chemise Chemise Camisa Chemise Camisa Velo Bicicleta Velo Bicicleta Football F'tual F«utbol F'tual 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 F'h rigor F'tual Baseball 무� membrana Baseball 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 Volleyball 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 Études Estudes Études Estudes 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 Estude Estude Arrive Chegar Arrive Chegar Arrive Chegar Arrive Chegar Terminé Terminar Terminé Terminar Terminé Terminar 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 Apprendre Ensinar Apprendre Ensinar Apprendre Ensinar Apprendre Ensinar Demander Pergunt Demander Pergunte Demander Pergunte Demander Pergunte Réponse Responda Réponse Responda Réponse Responda Réponse Responda Lê Ler ali, lir, ali, lir, ali, lir Futebol, futebol, futebol Basebol, vezbol, vezbol Volleyball, volleyball, volleyball Etude, stuze, étude, stuze Arrivé, chegar, arriver, chegar Terminer, terminar Terminer, terminar Aprendre, ensinar Aprendre, ensinar Demander, pergunte Demander, pergunte Réponse, responda Réponse, responda Ler, 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 ler Parler Parler Valar Parler Parler Valar Parler Valar Valar Parler Valar Pense, pensar, pense, pensar, pense, pensar. Compre, compreendo, loange, elogio, loange, elogio, loange. Du repos, descansar, du repos, descansar, du repos, descansar. Essayer, experimentar, essayé, experimentar, essayé, experimentar, essayé. Experimentar, utilización, usar, utilización, usar. Usar, utilización, usar. Usar, bague, en el, bague, en el, bague, en el. Cuisinier, cuisinier. Cuisinier, cozinhar. Cuisinier, cozinhar. Parler, falar. Parler, falar. Écrire, escrever. Écrire, escrever. Pense, pensar. Pense, pensar. Compre, compreendo. Loange, elogio, loange, elogio. Du repos, descansar, du repos, descansar. Essayer, experimentar. Essayer, experimentar. Utilización, usar. Utilización, usar. Bague, en el, bague, en el. Cuisinier, cozinhar. Cuisinier, cozinhar. Ache, costeleta. Ache, costeleta. Ache, costeleta. Ache, costeleta. A remplir, preencher. A remplir, preencher. A remplir, preencher. A remplir, preencher. Boisson, bebida. Boisson, bebida. Boisson, bebida. Boisson, bebida. Manger, comer. Comer. Manger. Comer. Comer. Manger. Comer. Avoir besoin. Precisar. Avoir besoin. Avoir besoin. Precisar. Avoir besoin. Precisar. Avoir besoin. Comter. Comtagem. 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 Comté. Comtagem. Comté. Comtagem. Comtagem. Payé. Comtagem. Pergar Changement Doner Donner Obtenir Pegue Obtenir Pegue Obtenir Pegue Obtenir Pegue Acher Costeleta Acher Costeleta Remplir Preencher Remplir Preencher Boisson Boisson Bebida Boisson Bebida Manger Comer 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 Avoir Besoin Precisar Avoir Besoin Precisar Conte Contagem Conte Contagem Paye Pagar Paye Pagar Changement Mudança Changement Mudança Doner Da Doner Da Obtenir Pegue Obtenir Pegue Entrante Pedirem Postado Entrante Pedirem Postado Entrante Pedirem Postado Entrante Pedirem Postado Vendre Vender Vendre Vender Vendre Vender Vendre vender, prendre o plaisir, apreciar, prendre o plaisir, apreciar, prendre o plaisir, apreciar, Peindre, pintura Peindre, encontrar Pusse, empurrar Pusse, empurrade Pusse, empurrade Prendre, leva Pusse, pausa pause, pausa emprunter, pedir emprestado vendre, vender prendre o plazir, apreciar pendre, pintura inviter, convite inviter, convite trouver, encontrar tire, puxar tire, puxar puse, empurrar prendre, leva pause, pausa pause, pausa comitator, interruptor commutator, interruptor tour, virar tour, virar tour, virar tour, virar suivre ceg 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 Esperança, 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 esperança. Enquetê, preocupação, inquietê, preocupação, inquietê, preocupação. Amor N Ódium N Ódium N Ódium N Ódium Sorrir Sorriso Sorrir Sorriso Sorrir Sorriso Sorrir Sorriso Comitator Interruptor Comitator Interruptor Tur Virar Tor Virar Suivre Segue Suivre Segue Crier Gritar Crier Gritar Ressentir Ressentir Sentir Ressentir Sentir Esperer Esperança Esperer Esperança Inquieter Preocupação Inquieter Preocupação Amor 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 N Ódium N Ódium N Ódium Sorrir Sorriso Sorrir Sorriso Sorrir 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 Dormir 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 sonho, rêve, sonho, rêve, sonho, rêve, sonho, verifiê, verifica, verifiê, verifica, verifiê, verifica, verifiê, verifica, 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 verifica. escova, bros, escova, bros, escova, conduir, dirigir, conduir, dirigir, conduir, dirigir. Visite, visita, 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 vis Travai, trabalhos, trabalhos, tuer, mate, tuer, mate, tuer, mate, guarder, manter, guarder, manter, guarder, manter. Rir, 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 dormir, 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 rever, sonho, rever, sonho. Verifier, verifica, verifier, verifica. Bross, escova, bross, escova. Conduir, dirigir. Conduir, dirigir. Visite, visita. Visite, visita. Travai, trabalhos, trabalhos, trabalhos. Tuer, mate, tuer, mate. Guarder, manter. Guarder, manter. Manquer. Senhorita. Manquer. Senhorita. Manquer. Senhorita. Choisir. Escolher. Metre. Colocar. Metre. Colocar. Metre. Colocar. Metre. Colocar. PASSE PASSAR SPECTÁCULA EXPOSICÃO ENSEMBLE CONJUNTO ENSEMBLE CONJUNTO ENSEMBLE CONJUNTO CORRIER ENVIAR ENVIAR ENVOYER MANDAR ENVOYER MANDAR ENVOYER MANDAR ENVOYER MANDAR BUSTOA MUVER BOUGE-TOI MUVER BOUGE-TOI MUVER BOUGE-TOI MUVER RESTER FIC RESTER FIC RESTER FIC RESTER FIC RESTER FIC METER COUCA METER COUCA PASSER PASSAR PASSER PASSER PASSAR 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 CONJUNTO CONJUNTO ENSEMBLE CONJUNTO CORRIER ENVIAR CORRIER ENVIAR ENVIAR ENVOYER MANDAR ENVOYER MANDAR BUSTOI MOVER BOUGE-TOI MOVER RESTER FIC RESTER FIC FIC TENIR AGUARDE TENIR AGUARDE TENIR AGUARDE AGUARDE TENIR AGUARDE TOMBE Tombe, outono, tombe, outono, tombe, outono. Coup, golpe, cu, golpe, cu, golpe, cu, golpe. Quatro. Cresceres. Quatro. Cresceres. Quatro. Cresceres. Quatro. Cresceres. Marrom. Castanho. Marrom. Castanho. Marrom. Castanho. Marrom. Castanho. Gris. Cinzento. Gris. Cinzento. Gris. Cinzento. Gris. Cinzento. Violet. Rocha. Violet. Rocha. Violet. Rocha. Sentei-me, sentindo-me, faxe, bravo. Triste, 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 triste. Aguarde, tenir, aguarde, tomber, autónomo, tomber, autónomo, cu, golpe, cu, golpe. Quatre, cresceres, quatre, cresceres, marrom, castanho, marrom, castanho, gris, cinzento, gris, cinzento, viola, rocha, violet, rocha, sentei-me, sentei-me, senti-me, 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 faché, bravo, faché, bravo, triste, 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 perdão, desculpa, perdão, desculpa, perdão, desculpa, meteo, clima, meteo, clima, meteo, clima, meteo, clima. Vente, ventoso Núanje, nublado Acid, azivar Sal, salgave Amé, amarbo Amé, amarbo Amé, amarbo Sel, sozinho Sol, sozinho Bel, lindo Belle, lindo Belle, lindo Belle, lindo Jolie, bonita Jolie, bonita Jolie, bonita Jolie, bonita Pardon, desculpa Pardon, desculpa Meteo, clima Meteo Clima Vente, ventoso Vente, ventoso Núanje, nublado Núanje, nublado Acid, azivar Acid, azivar Sal, salgave Sal, salgave Amé, amarbo Amarbo, amé, amarbo. Sele, sozinho, sele, sozinho. Bel, lindo, bel, lindo. Jolie, bonita, jolie, bonita. Lait, feio, lait, feio, lait, feio. Fin, conforme, fin, conforme, fin, conforme, fin, conforme, plein, cheio. Plã Chiaio Plã Chiaio Plã Chiaio Coateu Caro Coateu Caro Coateu Caro Coateu Caro Pas cher Vratu Pas cher Vratu Pas cher Vratu Pas cher Vratu Présent Presente Présent Presente Présent Presente Présent Presente Genial Ótimo Genial Ótimo Genial Ótimo Genial Ótimo Rapide Rapido 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 Flora Dratu Dratu Certo Dratu Certo Dratu Dratu Certo Rum Volta Rum Volta Rum Volta Rom Volta Lé Feio Lé Feio Fim Conforme Fim Conforme Plã Cheio Plã Cheio Couto Caro Couto Caro Paché Brato Paché Brato Présent Presente Présent Presente Genial Ótimo Genial Ótimo Rapido 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 Droite Certo Droite Certo Rom Volta Rom Volta Mover Eu vou Mover Eu vou Mover Eu vou Mover Eu vou Malade Doente Malade Doente Malade Doente Just Somente Just Somente Just Somente Just Somente Sur Seguro Su Assuafi Consid Assuafi Consid Assuafi Consid Assuafi Consid Épé, grosso, épé, grosso, épé, grosso, épé, grosso, amasse, fino, amasse, fino, amasse, fino, fort, forte, 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 tous les deux, embouches, tous les deux, embouches, à travers, entrevés, mauvaise, eu vou, mauvaise, eu vou, mauvaise, eu vou, malade, doente, malade, doente justo, somente, justo, somente sur, seguro, sur, seguro a sua fé, conced a sua fé, conced e pé, grosso e pé, grosso emãs, fino emãs, fino fort, forte fort, forte tous les deux ambos tous les deux ambos a travers a travers a travers a travers ao tour por aí ao tour por aí autô por aí En arrière, per atrás. Peut-être, talvez. Jamais, nunca. Assim, bastante. Assim, bastante. Assim, bastante. Assim, bastante. Avant, antes. Avant, antes. Avant, antes. Sempre. 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 Entre. 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 Su. Debaixo. Su. Debaixo. Su. Debaixo. Su. Debaixo. Atour, por aí, atour, por aí. En arrière, para trás, en arrière, para trás. Derrière, atrás, derrière, atrás. Mas, peut-être, talvez, peut-être, talvez. Jamais, nunca, jamais, nunca. Assez, bastante, assez, bastante. Avant, antes, avant, antes. Toujours, sempre. Toujours, sempre. Entre, entre. Entre, entre. Su, debaixo. 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 Obrigado.